Música Timor-Leste, Rússia na Fata, apoio para a nação membro no parceiro de aumento do CIRA, o ENGIR aderiu na Bauru em São Mundial, a Comércio. O ENGIR aderiu na Fata, apoio para a nação membro no parceiro de aumento do CIRA, o ENGIR aderiu na Fata, apoio para o processo de aumento do CIRA, o ENGIR aderiu na Fata, apoio para a nação membro no parceiro de aumento do CIRA, o ENGIR aderiu na Fata, apoio para a nação membro no parceiro de aumento do CIRA, o ENGIR aderiu na Fata, apoio para a nação membro no parceiro de aumento do CIRA, A gente aprecia o compromisso que a gente aprecia a tudo e a nossa natureza, a gente aprecia. E a gente aprecia o compromisso que a gente acompanha, a ajuda do Timor-Leste, e a gente faz preparação de recursos humanos. A gente aprecia que a gente precisa de nós. A gente aprecia, se a gente aprecia o papel de formação, a gente aprecia a gente que conhece muito técnico, a gente aprecia o M.S.R.N.A.M. A gente aprecia o acesso à ministers, porque a gente aprecia a gente não vai morar, a direita e a processo de aliança, depois de post-aliança, a unidade de aliança. Serviço boa que a gente tem que cumprir, então nós vamos fazer o Ministério Comércio e Industria. Também, então nós vamos fazer o que a capacidade de aliança, para que a gente orienta o equipe do Ministério, então nós vamos fazer o Ministério Comércio e Industria, então hoje, a processo de aliança, a gente tem que fazer o recurso, a recurso é o recurso, a realmente não é o credibilidade, o habilidade, porque também a domina o interesse internacional, tanto o aspecto técnico, ainda o aspecto legal, então nós vamos fazer o que a companhia, Apoio no Timor-Leste Russo Macanessan, técnico assistência financeira, foi treinamento com a Comércio União, formação língua inglesa, assistência e implementação reforma adoneira, no nosso apoio Timor-Leste e adesão baseada. Agostinho da Costa, ZMN.